Música Está no ar o Magazine Malanjo Acontece Confira as matérias para esta edição Governador Provincial de Malanjo, Norberto dos Santos Quatacanaua inaugura no município de Cacuzo obras enquadradas no âmbito do PIM Programa de Iniciativa do Presidente João Lourenço Zona Periférica de Malanjo conta com dias melhores no que toca a iluminação pública com o relançamento do sistema de eletrificação e expansão da rede na província Destaques desta semana Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM permite a introdução de mais de 2 mil novos alunos ao sistema de ensino no município de Cacuzo Governador Provincial de Malanjo, Norberto dos Santos Quatacanaua inaugurou duas escolas de ensino primário no município de Cacuzo enquadradas no PIM e no Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza Por sua vez, os estudantes agradeceram ao Executivo pelo concretizar de mais um sonho Agradecemos mais uma vez ao nosso Executivo local pelo esforço que tem vindo a empenhar na construção de estabelecimento de ensino no âmbito do PIM no município de Cacuzo A Escola de Ensino Primário, ora inaugurada, designada por Major Canyangulo contará com 7 salas de aula para um universo de 504 alunos em 2 períodos garantindo assim melhores condições comparando com as anteriores Queremos garantir diante da vossa presença que seremos os primeiros a velarmos pela conservação deste patrimônio que é de todos nós Por seu turno, a Administradora Municipal de Cacuzo, Joana de Matos destacou o empenho do Governo Provincial na conclusão das infraestruturas E agradecer também o esforço do nosso Executivo que é a Língua Nacional e a Língua Provincial e a Língua Municipal que estamos a fazer no sentido de ganharmos o esforço, essas infraestruturas que de forma que ainda vão beneficiar a nossa população e o nosso município Zona Periférica de Malãs conta com dias melhores no Ptoca Iluminação Pública com o relançamento do sistema de eletricidade e expansão da rede O regidor da Vila Matilde, Jorge Felipe mostrou-se alegre por ver resolvido mais um problema do povo Nós estamos satisfeitos para a iniciativa do Governo Pretendo vir lançar a pedra na regidoria da Vila para energias gerais, para todos os bem-estar de todos nós De forma que está a ver que a Sanzara está bem largada não tem energia Nosso Governo, de pessoa, para meter-nos essa energia estamos satisfeitos para fazer isso mais vezes Os moradores da zona suburbana do Malãs acreditam em dias melhores É uma alegria para nós ver uma coisa dessa todo o povo aqui unido a ver o senhor governador a montar um posto de energia para nós é uma alegria mesmo A empresa responsável pela execução da obra apontou as formas pelas quais o projeto será desenvolvido Nós vamos fazer a realização do município de Cangandara e zonas periféricas de Malãs Esse é o ato de abertura da nossa importância Quantos postos de iluminação pública se compram? Nós vamos implementar cerca de 1.600 postos de iluminação pública bem como o trajeiro de produção de energia elétrica vai se colocar de contadores preparados e tudo o que os consumidores vão dar na cidade Música Música